Na manhã de quinta-feira, dois homens foram presos pelo grupo de operações especiais do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem aconteceu quando os policiais militares faziam ronda de rotina pela rua Ayrton Senna, no bairro de Nis Silva. Segundo os PMs, os suspeitos, ao avistar a viatura, tentaram fugir, mas acabaram presos. Conduzidos para o 3º Distrito de Polícia Civil, na Coab, para as devidas providências, foram identificados como Erismá Pereira da Silva, 32 anos, já com passagem por prática de assalto, e Manuel de Souza Lima, 30 anos, também com passagens por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Com a dupla, os policiais aprenderam um tablete de maconha prensada e a quantia de R$ 650.